Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Intercâmbio, lançamento do Inter no aplicativo do celular. Alguns já receberam mensagem do Intercâmbio aí no aplicativo e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Muito pedido para que o Banco Inter tivesse essa opção aí no aplicativo do celular, o Inter atendeu e liberou para os aplicativos o Intercâmbio, onde você pode enviar e receber moedas de outros países no próprio aplicativo do celular. Lembrando que as operações do Banco Inter no câmbio funciona de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 16h30. Não operamos com moeda em espécie, não enviamos recursos para subcontas de corretores ou carteiras virtuais. Nossas instruções de pagamento não são aceitas por algumas empresas, como Google AdSense, Skrill e Netlip. Após a confirmação da operação, não haverá possibilidade de cancelamento. Então preste bem atenção nesse assunto aí, tá bom? Vocês vão clicar em câmbio, tá? Envio ou recebimento. Clicando em envio vai aparecer para vocês os países disponíveis, Estados Unidos da América, Portugal, Canadá e outros países, como Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, China e outros mais, tá bom? Aí você vai poder escolher a moeda, dólar americano, euro, libra e outras moedas mais, tá bom? Tem que digitar o motivo da transação, disponibilidade, encomendas internacionais e outras, estudantes, moradia e por aí vai, tá? Você pode escolher aí o valor máximo anual, sem comprovação de renda, é de 20 mil reais. Ou seja, se você precisar de mais que 20 mil reais anual, você precisa comprovar, tá? Através de imposto de renda ou documento que o Inter vai pedir para você, tá certo? E se você tentar fazer uma operação após ou antes das 9h30 e depois das 16h30, vai ter uma mensagem informando que esse horário é impossível, tá bom? Se você clicar em recebimento, vai aparecer as mesmas operações. O país que você quer fazer o recebimento, a origem, o país de origem da operação, tá? Seleciona a moeda, o valor que você quer e a mesma situação. Se você tiver anual mais de 20 mil reais, vai bloquear e você precisa comprovar essa origem, tá bom? Por que o Inter não aceita, por exemplo, no AdSense, no Netlern? Então vamos ler a nota que eles deram. Nossos códigos IBAN e SWIT não são utilizados. Utilizamos o BIC e o SWIT de um agente financeiro em cada país. Por isso, nosso canal bancário não é aceito por algumas empresas, como o Google AdSense, Skrill e Netlern. Após fazermos o seu cadastro, enviaremos os dados bancários em arquivo PDF para seu e-mail. Você deverá encaminhar este PDF ao seu pagador e ele deve seguir dados à risca, sem alteração ou adaptações. Vamos ver a tabela de tarifas do Intercâmbio. Operação e envio de recursos via APP, tá? Pelo aplicativo de celular. Tarifa do Banco Inter, R$ 50. Outros bancos, em média, R$ 150, segundo o Banco Inter. Operação e envio de recursos via mesa. Tarifa Banco Inter, R$ 150, outros bancos também R$ 150. Operação e recebimento de recursos em qualquer moeda. Banco Inter, isento de tarifa. Outros bancos, em média, R$ 90, segundo o Banco Inter. As taxas de câmbio do Banco Inter estão sempre entre as mais baratas do mercado. Nossa referência é o dólar comercial. Mas é importante que você saiba que o mercado de câmbio é livre e o valor das taxas varia, pois depende de uma série de fatores, como o tamanho de cada operação e as posições montadas pelo agente, onde fica a remuneração dos bancos. Por isso, em algum momento, nossa taxa pode estar mais próxima ou mais distante desta referência. Então, funciona mais ou menos dessa forma que o Banco Inter opera o seu câmbio pelo APP. Então, mais uma novidade aí. Logicamente que outros bancos, como por exemplo, Caixa Econômica, Banco Bradesco, Brasil, Banco Mercantil e outros mais que tem aí no país, operam como operação, operam essa forma de câmbio também pelo APP. Lógico que tem tarifas altas e baixas, também depende da operação do mercado, como diz o Banco Inter. Então, em algum momento, você vai fazer uma operação para o Banco X, vai dar R$ 150, vai dar R$ 200, uma hora vai dar R$ 100, vai dar R$ 50. Então, depende muito da variação cambial aí, do momento da transação, tá? Então, vale sempre a pena pesquisar. Eu, por exemplo, utilizo o câmbio, que eu opero aqui, pelo Banco Rendimento, que eu faço cotação com eles, sempre eles ganham dos demais bancos, tá certo? Então, este foi o vídeo de hoje referente ao intercâmbio, novidade do Banco Inter. Vamos para os abraços, então? O pessoal estava pedindo os abraços aí, porque estava aparecendo muitas rapidinhas, rapidinhas, do Alta Renda, e os abraços não chegam, né? Abraço de hoje, pessoal aí de Minas e Patinga, um grande abraço a todos vocês. O pessoal de Governador Valadares, um grande abraço a vocês, meus amigos. A galera de Belo Horizonte, ligadinhos no canal. O pessoal aí de Brasília, que turbulência, né? Esse cenário político nosso aí, um grande abraço para a galera aí de Brasília, firme e fortes aí, não é verdade? O pessoal aí também do Mato Grosso, a galera do Mato Grosso do Sul, sempre ligados aqui no canal. Um grande abraço do seu amigo Leandro para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e fiquem com Deus!